Oito horas em ponto, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Jornal Gente, no ar todos os dias pela Rádio Bandeirantes e pelo canal Band News TV. E ontem, no fim da tarde, começo da noite, a informação que é hoje motivo de comentário e de alegria também, é claro, que se viabilizou o transplante de coração pelo qual o apresentador Fausto Silva aguardava. E a gente vai aqui com essa notícia, já desejando toda a sorte do mundo para o Faustão nessa recuperação a partir de agora, que é um longo caminho e também chamando a atenção que essa cirurgia só foi possível porque houve um doador e houve uma família de uma pessoa que autorizou que houvesse a doação de órgãos para que isso pudesse acontecer. A gente aproveita aqui para falar um pouco sobre transplantes no Brasil. Aliás, você já sabe, não é? Que o Grupo Bandeirantes está com uma campanha para chamar a atenção das pessoas sobre a importância da conversa em família a respeito da doação de órgãos. No Brasil, a autorização em vida da pessoa não é levada em conta. O que vale para que a pessoa, a partir do momento em que é constatada a morte cerebral, seja considerada um doador de órgãos, é a decisão da família. Esse não é um assunto que aparece todos os dias, não é? Nas conversas. Não é um assunto ali de café da manhã, quando você está batendo papo com seus filhos. Mas em algum momento tem que ser. E tem que ser e tem que ser rápido. E tem que ser muito objetivo. Se você quer ser um doador de órgãos, fale isso com todas as letras para a sua família. Não é nada que demanda uma declaração formal, nada disso. Eu só falo, olha, eu, quando a minha hora chegar, e todo mundo espera que a nossa hora demore muito, não é? Mas a de todos nós vai chegar. Então, quando a minha hora chegar, eu quero ser doador de órgãos. Se a sua família tiver essa informação, a situação é muito mais fácil. Quais são hoje os números a respeito de fila de espera para transplante cardíaco no Brasil? São 382 pessoas na lista de espera. E essa lista também tinha o apresentador Fausto Silva como um dos integrantes. Algumas pessoas se surpreenderam com a rapidez que ocorreu o transplante cardíaco no apresentador Fausto Silva. Já que ele foi, o hospital Albert Einstein informou que ele entraria na lista de transplantes há mais ou menos uns 10 dias. Como é que funciona isso? Isso é muito importante que a gente deixe claro. A lista é única, vale para todos, todos os pacientes do país, independente de sexo, independente de idade, independente de condição financeira. É uma lista única, mas não é por ordem de chegada. É uma lista que leva em consideração a gravidade de cada paciente. Houve um momento no Brasil em que a lista era, sim, por ordem de chegada. E aí era cronológica. O que se percebeu? Que isso era injusto com as pessoas que moram longe dos grandes centros. Porque até que elas tivessem a possibilidade de ingressar na lista de espera por um órgão transplantado, muitas vezes já era tarde. Então hoje é usado um critério científico para colocar uma ordem nessa lista de espera. Há também ali algumas compatibilidades médicas que precisam ser cumpridas. Por exemplo, o paciente precisa ter o mesmo tipo sanguíneo, peso e altura compatíveis com o doador. Alguns números. Na última semana, 13 transplantes de coração foram realizados no Brasil, sendo 7 em São Paulo. Isso quer dizer que é realizado só no estado de São Paulo praticamente um transplante por dia. É que no caso do apresentador Faustão, isso vira notícia. No caso de pessoas que não têm a mesma notoriedade, isso segue na normalidade. Mas é assim que tem que ser mesmo. Faustão foi priorizado na fila por causa do seu estado grave de saúde. E olha, no Brasil já há transplantes cardíacos sendo realizados desde 68.